Quando o DJ tocar, vocês vão obedecer Brasil! Vocês vão obedecer Quando o DJ mandar, vocês vão obedecer Desce na pica, desce na pica, deixa na buceta Desce na pica, desce na pica Desce na pica, desce na pica Desce na pica, desce na pica Deixa na buceta Os amigos aqui, bate, bate, empurra Até o soco, de ladinho ou de quatro De ladinho ou de, ou de, ou de, ou de, ou de quatro Os amigos aqui, bate, bate, empurra Até o soco, de ladinho ou de quatro De ladinho ou de quatro Hoje eu não vou estar pra fora Pra arrancar o teu cabelo Olha o que eu tenho aqui pra tu Olha o que eu tenho aqui pra tu Moleque, peru, 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 peru Caralho Quando o DJ tocar, vocês vão obedecer Brasil Vocês vão obedecer Quando o DJ mandar, vocês vão obedecer Desce na pica, desce na pica Deixando a buceta Desce na pica, desce na pica Desce na pica, desce na pica Desce na pica, desce na pica Os amigos aqui, bate, bate, empurra Até o soco, de ladinho ou de quatro De ladinho ou de, ou de, ou de, ou de, ou de quatro Puxa, milagros, batate, batate, currante, é o saco Tiradinho ou de foto, tiradinho ou de foto Olha o que eu tenho aqui pra tu, olha o que eu tenho aqui pra tu Mulher, piru, 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 caralho É, 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 é Obrigado.